Aí Nogueira, aí, pega a referência, mano, copio, tema não, arrombado Pega a referência, mano, copio, tema não, filha da puta Vai parralho, vai cavalgando, mulher vai, vai cavalgando, mulher vai Vai cavalgando, 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 o peru vai entrando Vai cavalgando, cavalgando, cavol, cavol, cavalgando E caralho, nós vinha safada, e caralho, só safadinha E caralho, nós vinha safada, e caralho, só safadinha Vai trepa gostoso na pica, que é gostinho que é gostoso na pica Tore gostoso na pica, que é gostoso na pica Trepa gostoso na pica, que é gostoso na pica Tore gostoso na pica, que é gostoso na pica Aí Nogueira, aí, pega a referência, mano, copio, tema não, arrombado Pega a referência, mano, copio, tema não, filha da puta Vai cavalgando, mulher vai, vai cavalgando, cavalgando E caralho, nós vinha safada, e caralho, só safadinha E caralho, nós vinha safada, e caralho, só safadinha Vai trepa gostoso na pica Tore gostoso na pica, que é gostoso na pica Tore gostoso na pica Ah pra porra Trepa gostoso na pica Tore guse Можетoso na pica Tore gostoso na pica Pra porra Esse é, esse é, esse é a 1 que era fua